Olá, humanos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo G Especial, Quarentena dos Famosos. E hoje nós temos uma super entrevista com uma pessoa que dá vida a uma drag muito famosa aqui em São Paulo. Então fica comigo, pois daqui a pouco eu mostro pra vocês quem é. E agora tem recadinho do Júnior Vieira e daqui a pouco tem mais Chirrasgo La Divente. A Mundo G TV também está no PicPay. Baixe agora o app e faça sua doação. Dono e dona de um brilho sem igual, quem nunca dançou suas músicas na balada? Arrasa, bicha! Agora, aqui na Mundo G, com exclusividade, a Elfa Chirrasgo La Divente vai entrevistar uma das inspirações pra muitas drags. De César, a nota querida de Mikir. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Um beijo bem grande pra todos vocês do canal. Um beijo pra Belo Horizonte. Um beijo pra todo mundo de Minas e todo mundo que está ligadinho aqui com a gente. Eu estou muito feliz pelo teu carinho e mais carinho ainda de você ter vindo ruiva. Adorei! E tudo isso é uma homenagem vermelhinha aqui, tudo pra você, porque você merece. É uma grande artista, minha inspiração e eu gosto muito. Você e Leonora Akla fizeram muita coisa pra essa Elfa estar acontecendo agora na Mundo G. Viu? Parabéns aí sempre pelo trabalho. Muito obrigado, Anjo, que você brilhe muito. Você está lindo no figurino. Eu acho que drag queen é isso, capricho. Fazer com amor. E olha que esse mês agora vai fazer 28 anos de Dimikir. Confesso pra você que eu teve uma hora que eu quis dar uma parada, que eu casei, fiquei noivo, fiquei 5 anos casado. Mas depois que a gente conhece o Mundo da Purpurina e é 25 de Março, a gente nunca parha, né, Bi? Muito bem. Jimmy Linho, com 28 anos de carreira como o Jimmy Key, o que mudou no mundo LGBTQI de antes pra agora? Ó, antigamente tinha aquela paixão, aquela loucura da nossa produção, do nosso figurino. Onde a gente viajava pelo Brasil, as pessoas ficavam enlouquecidas pelo show de drag queen. Hoje as baladas não contratam mais drags, contratam DJs, contratam goggles e não tem mais show. Não tem mais aquela magia da Blue Space, a magia da canto, a magia dos grandes palcos. Sim, sim. A Blue Space é uma grande vitrine. Então quem faz show na Blue Space, faz show no Brasil e no mundo. Porque hoje nós estamos numa era virtual. Tudo que cai na rede, cai na internet, é sucesso. Eu comecei numa época que era antes do Orkut, né, gente? Não era essa coisa da internet. Eu pensei ontem numa coisa. Sim, fala pra nós. Se eu tivesse participado do Big Brother 20, eu ganhava essa edição. O 10 não era tão famoso ainda no mundo virtual. Eles poderiam ter chamado, né, algum participante antigo pra retornar à casa. Seria legal essa ideia de... Amada, você sabe que ia ter oito ex-participantes nesse 20 agora. Sim. Só que a mídia soltou antes do Boninho. O Boninho não gosta de ser contrariado. Cortou. O meu nome era o segundo da lista. Eu não vejo muito TV, mas eu vi os burbúhos aí. E o que você achou desse último eliminado ter saído? É pior, né? Pior. O pior. O que você acha dele ter saído? Ai, pelo amor de Deus, né? Esse monte de homem homofóbico, homens metidos a macho. Porque ele não é homem, ele é metido a macho. Sim. Né? Você viu o que saiu dele essa semana? Não, conta pra nós. Conta pra nós. Hoje, babado, forte. Três casos de estupro na faculdade, na época que ele estudava. Então, boa coisa ele não é, né, gente? Não sou eu que tô acusando. Coisas que tão por aí. Mas é bem o típico do homem macho que acha que tem que fazer as coisas à força, cantar de galo, brigar com todo mundo. Não rola, né, gata? Não rola. E agora, cá aqui pra nós. Quem que você acha que ganha essa edição? Eu acho, eu tô torcendo. Eu conheço ele pessoalmente. Sim. Eu não gosto da atitude dele, ele tá muito teimoso dentro da casa. Sim. Eu gosto do Babu, amo a Thelminha, e eu acho que ela se perdeu no jogo, mas eu gosto muito da Marcela. Eu acho que ela não devia ter namorado o menino, entendeu? Ela foi me envolver com o menino, ela se escragou, mas eu gosto muito da Marcela. E lógico, eu gosto da Manu, gosto da Rafa. Muito bem, de César ir falando. A gente gosta de mulher, a gente gosta de mulher bicha, né, gata? Adoro. E você tá falando aí um pouquinho dos participantes aí desse BBB 2020. Lógico. Tá, meu bem, luxo puro, rei DJ, se joga no batidão. De onde você criou esses bordões? Isso é coisas que, bordões que a gente criava, o DJ colocava uma música certa, a gente falava rei DJ, se joga no batidão. E daí eu tive muita amizade com grandes DJs da época, que... Quase todos os shows eu participava muito em Campinas e região. Daí eu tive a honra e o presente de conhecer o César Máquia. Sim. Aí em BH eu conheci o Cafajeste. Adoro, o DJ Odom Franca. É. E daí eles gostavam dos bordões e se criou música. Na verdade, toda a história de Greg Music começou com uma pessoa que nem faz show. Sim. Que era lá de São Luís do Maranhão, que era Venturini, Johanna Venturini. Sim. É um radialista, que ele criou aquela música assim... É... Hey Mona, tá boa, bonita. Parou, viado. Woo! Nossa, dançamos muito essa música naquela época de Eros. Meu Deus! Era de Mickey e Johanna. Daí na época que saiu essa música, saiu a minha... A minha Look My Hair já tinha. Entendeu? Mas daí foi a... Olha, temos que fazer música com bordões em português. Daí o César Máquia me criou o Vicha Linda Mona Luxo. Lembra? Sim. Vicha Linda Mona Luxo. Parou tudo... Parou tudo, Luxo. E pegou. Que delícia, que delícia. Deixa eu te falar uma coisa, Jimmy. O que você está achando dessa nova geração agora de cantoras drags? Eu gosto de quem canta de verdade. Sim. Eu não gosto da atitude no palco, mas eu gosto da voz e da melodia. Sim. Eu adoro... Pode falar o nome? Pode, vamos lá. Eu gosto da Gloria Groove, eu acho que ela realmente é uma cantora de verdade. Tem gogó, né? Eu amo visual, figurinos, cabelos impecáveis que o Pablo, a Pablo está... Sim. Acho que agora a Pablo está estudando. Então ela canta bem espanhol, ela canta bem inglês. Sim. Depois dessa inglês que ela fez, eu acho que agora ela está perfeita e o mundo é pequeno para ela. Naquele... Mas naquele começo, eu detestava aqueles gritos. Sim. Entendeu? E o quê? É, o quê? Eu detestava. Eu acho que tem muita gente boa. Olha, vai estourar ainda. Eu gosto muito da Dana Lisboa. Sim. Então, listamos ela aqui. Um beijo. É, eu gosto muito da MC Trans. Eu acho ela bem querida, guerreira. Eu gosto de gente amada, que tem história. Pessoas guerreiras, que correm atrás de... Eu estou fazendo música agora. Sim. Vou lançar cinco músicas novas. Um EP. No verdade, ó. Então eu estou... A Jimmy, né? A Jimmy que vai lançar. Então, fiz um ano de música. Fiz um ano de aquecimento de voz. Sim. Eu fiz um ano numa escola de música mesmo, de verdade. Abrir a boca e cantar. Antes era bicha linda, mona luxo. Agora eu posso cantar assim. Não quero mais saber, eu quero me jogar. Então você se joga, né? Você tem que se jogar e não ter medo de cantar. Antigamente, quando a gente cantava, os DJs não deixavam. Exatamente. Há muito tempo atrás, eu tentei fazer uma música. Sim. E o DJ, não, 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 não canta não, que não rola. Não rola drag queen cantando. Ó como os tempos mudam. Não é? Ô, de César, vamos falar agora um pouquinho sobre o público LGBTQI+. É um público muito fiel. Quando ele pega o artista, vai longe. Mas é um público também que hoje em dia está muito exigente com o artista. O que você acha disso? Eu acho que é bom ele ser exigente. Porque eu acho que tem muita drag queen, amada, que põe uma peruca linda na cabeça, não passa nada na cara do batomzinho corpo. Sim, sim. Põe um topzinho, um shortinho jeans rasgado, sem meia, um tênis e fala que é drag queen. Isso não é drag queen. Isso é porca queen. É uma bicha de qualquer jeito. É um veado travestido de menina. Drag queen é sedução, é arte, é carisma, é visual, é cílios pochiço, é glitter, é peruca. Drag queen sem cílios não é drag queen. Olha o toque aí, meninas. Olha o toque. Estou falando, olha o toque aí, meninas. Porque hoje em dia está se nascendo muita drag queen. Mas aí você fica pensando, é drag? Amada, olha os figurinos da Glória Groove impecáveis. Olha os figurinos, tudo bem, que quando elas cantam aquela história de bate-bunda, bunda pra lá, bunda pra lá, e rala bunda e não sei o que com a bunda, tem que ser mesmo um shortinho enfiado na bunda. Sim. Mas o shortinho, né, gata? O figurino. Não é pegar uma calça jeans que virou short que vai virar pano de chão. Você entendeu? É o figurino. A gente está conversando... E você tem que ter, amada, você tem que ter esse cuidado com o público. E o público percebe. Percebe, percebe. Um chapato ralado, uma meia rasgada. Principalmente a gente que trabalha em comunicação aqui, que a gente entrevista, tem que ter todo um tipo de trabalho, todo tipo de pesquisa, porque realmente o público LGBTQI já é um público... Tem tantos tutoriais de maquiagem, tantos tutoriais agora de figurino. Sim. Há 28 anos atrás, amor, a gente não tinha isso. Ou eu almoçava, ou eu comprava uma revista de moda. Eu não podia fazer os dois porque o dinheiro não dava. Eu tinha um sapato, que ele virou preto, que ele virou prata, que ele virou de glitter, que ele virou com laço, que ele virou com... A gente ia tendo criatividade. O gay, a bicha, a drag queen, tem que ter criatividade. Se não, ela cai no esquecimento. É uma montagem e tchau. Bicha cometa, né? Ela precisa realmente ter um diferencial para destacar. A Glória Groove, as outras cantoras, elas tiveram um diferencial, por isso que elas estão aí no auge. Não é a toa. Mas se elas não tivessem figurino e visual e carisma, elas não ficavam. Muita gente tentou. Bom, a gente quer saber o que você conquistou como Jimmy Keir. Conquistei o amor do público, o carinho, eu conquistei o Big Brother. Quem me colocou no Big Brother não foi o de César, foi a Jimmy Keir. Quando eu faço, eu tenho o meu vídeo de inscrição, aí eu fazendo a barba, e eu me maquiando e virando a Jimmy, e falando que tinha que ter uma drag queen na casa. Sim. Quem foi chamada foi a Jimmy. Tudo bem que eu fiquei de de César lá, mas se não fosse a Jimmy, eu não tinha conseguido. Eu acho que naquele tempo, você deu uma revolução no cenário brasileiro das Jimmy. Porque eu me lembro que eu fui na Globo de Chiraz, e era totalmente, gente, diferente o tratamento com aquele menino ali que estava vestindo de mulher. E de repente, se passa um ano, acho que dois anos, não me lembro, de repente vem você lá no Big Brother, revoluciona aí a TV brasileira, mostrando uma drag na TV. Sabe uma... Desculpa te cortar, sabe uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter participado? Diga. É, pelo amor e carinho que eu tinha com a minha mãe e com a minha família. Muitos gays brigavam muito com o pai e com a mãe. Sim. E hoje em dia, pais me agradecem pelo amor que eu tinha com a minha mãe, com a minha família, ou mandaram aquele filho embora. Foram buscar o filho, resgataram o filho. Então quer prêmio melhor do que isso, maior do que isso. Entendeu? Acho que a maior conquista minha foi ter entrado na casa dessas famílias e mostrar pra eles que Greg Cunha era profissão e que o gay não importa o que eu faço. Eu amo a minha família e serei bem-vindo. Muito lindo. Fala um pouquinho pro público aqui da Mundo G, qual é a diferença do de César pra de Miki? O de César é mais, eu sou mais centrado, eu sou mais preocupado com o mundo da maquiagem, com o mundo da moda. Sim. A de Miki, tudo que eu não quero, o de César é mais quieto, eu ouço mais. A de Miki é louca, ela canta, ela grita, ela dá pinta, a gente tem um ouvido biônico, eu não levo desaforo pra casa. Se alguém me dá um beijo, ganha um beijo. Se alguém me dá um tapa, leva outro. Se alguém me dá um grito na hora, eu sou rápido, eu dou outro. A Jimmy, a Greg Queen faz isso com a gente, não faz, amada? A gente fica esperta. Muito bem. Bom, agora a gente vai falar aí, pra quem tá iniciando a carreira, a gente vai falar agora uma coisinha que é, assim, dá muita briga, eu vejo muito isso em boates, principalmente quando a gente ia lá fazer entrevistas. Primeiramente, vai ser duas perguntas em uma só. Eu queria saber o que você fez com o seu primeiro cachê e por que que é tão difícil, na sua opinião hoje, essas novas gerações ganharem o tão primeiro cachê pelas suas apresentações, pelo seu trabalho? Acho que o meu primeiro cachê, o que que eu fiz? Acho que eu paguei uma conta que tava atrasada. O segundo eu paguei, eu comprei um sapato, que o meu tava com... Sabe quando o sapato, o salto tá mole? Sim, sim. E o terceiro cachê, eu comprei uma peluca longa. Mas eu fui na historil, na época, e a peluca mais barata que tinha era a ruiva. Por isso que a Jimmy virou ruiva. Sim. E eu trabalhei com essa peluca em quase um ano. Prendia, fazia coque, fazia trança, desfiava. Então até que um dia ela não aguentava mais, virou um coque. Né? Mas eu acho que as boates têm que aprender a valorizar o artista da sua cidade. Você, artista que tem vontade de ser Black Queen, não seja gananciosa e tem que fazer sucesso no Rio e São Paulo. Seja a artista da sua rua, do seu bairro, da tua cidade. Alguém vai acreditar em você. Seja criativa. Eu mesmo. Eu pinto o meu sapato, eu taco glitter no meu sapato, eu tenho dois lenços incríveis, eu faço uma roupa, eu vou num brechó, eu tenho dinheiro pra comprar uma saia, duas saias, não tenho dinheiro pra comprar o vestido. Põe uma saia aqui em cima, a outra na cintura. Faz um vestido diferente, Use a criatividade, né? Seja criativa, entendeu? E eu acho que os donos de boate têm que valorizar e ter, sim, convidado para as artistas do Brasil inteiro. Lógico. Mas valorizar quem mora na tua cidade. Valorizar aquele artista que tá começando na cidade. Fazer ela ser apresentadora, dar um microfone na mão dela, fazer ela ter a coragem de subir no palco e conquistar aquele público da sua cidade. Entendeu? A única coisa que eu não gosto e brigo muito aonde eu passo, os donos de boate têm que aprender a serem made in Brasil, valorizar quem é do Brasil, parar de contratar essas Greg Race, que ganham 5, 6, 10, 15, 20 mil, 30 mil reais e querem pagar 800 pra gente. Querem pagar 1.500 pra gente ou 80 pra bicha da cidade ou 50 e uma Coca-Cola pra bicha da cidade. Valorizem quem é da tua cidade. Eu tava vendo você falar em um outro canal referente, né, as drags races, essas novas hoje, eu vejo que as drags da atualidade mudaram muito. Então as maquiagens de todo mundo é a mesma coisa, as roupas é quase tudo meio parecida. Agora tem essa onda das laces também, é todo mundo com aquela lace lá bem esticada. Eu acho que falta um pouco da pessoa ter, como é que eu vou te falar a palavra? De ter personalidade. Isso aí, de ter personalidade. Não tá faltando isso, Jimmy? Eu fui... Oi, desculpa. Não tá faltando a drag ter uma personalidade? Eu acho que tem que ter personalidade e elas tem que ter... Parar de querer ser a Alicia Edward. Parar de querer ser fulana. Parar de querer ser ciclana. Elas têm que ser elas. Sim. Você tá ruiva, mas você não quer ser a Jimmy. A primeira vez que eu coloquei uma borboleta na cabeça, tiraram sarro de mim. A segunda vez eu coloquei um monte de flor, me gongaram. Agora tudo quanto é drag tem uma flor e uma borboleta na cabeça. Entendeu? Acho que você tem que ter atitude e ter o teu estilo. Eu não sou dona do vermelho, mas a Jimmy é conhecida pelo vermelho. Você entende? Eu já tentei usar píluca preta, já tentei usar píluca loura, mas não combina com a minha, com o meu estilo. As pessoas não me reconhecem. Entendeu? Conhece a voz, mas não conhecem o estilo. Então você tem que ter o estilo. Do jeito que você tá assim, você pode fazer 15 roupas de cores diferentes, mas você está sendo você. Você não tá copiando a que você entrevistou ontem, antes de ontem e vai entrevistar amanhã. Você é você. Entendeu, amor? Eu sempre me preocupei nisso, eu também não era muito feliz no meu início, aí eu fui me adaptando, adaptando, até ter uma forma élfica, né, com as minhas orelhinhas pontudas, e eu acho que hoje eu tenho uma personalidade que eu gosto, que eu me sinto feliz, que eu acho que também isso é importante, é um trabalho que a gente faz. você tem que ter estilo. E precisar mais, né? Não importa se você lembra uma modelo internacional, uma capa de revista, uma lunática, uma bicha do outro planeta. Sim. Você tem, se você começou com a pedra colada na testa e você é feliz com essa pedra, não tem brega e chique, você tem que ter estilo e personalidade. Você só não pode estar igual, eu vejo outro dia, eu vi uma figura X, com aquela maquiagem da Kim Chi, da Kim Chi, do RuPaul Black Race, aquela que é oriental. Certo, aquela que faz aqueles negócios bem grandes nos olhos. Você tem uma cara de sono, não era ela. Daí eu falei, bicha, por que você está fazendo essa maquiagem pesada da Kim Chi? Ah, é que eu adoro ela, mas você não é ela, Bi. Você tem que ter estilo e você tem que aprender a ser você. A sua maquiagem é bonita do jeito que você faz. Ah, mas é que eu gosto dela. você está horrorosa. Pronto, já sou sincera e já falei. Então, acho que você tem que ter estilo. Respondido? Muito respondido. Bom, eu queria falar agora referente ao que você falou aí, a Kim Chi, ela gosta de vermelho, mas eu fosse te colorir agora, qual seria uma cor que você gostaria de mudar? Não, eu acho que a Kim é muito, nas paradas gays, eu sempre me visto de arco-íris. Na vida, a Kim é vermelha, com dourado, vermelho, com prata, vermelho, com outra cor. Eu estou arriscando muito ultimamente no violeta, no roxo. Eu aprendi o vermelho é um quebrante, para não te dar olho gordo, mas o roxo, se a pessoa é invejosa e olha para você, aquilo reflete para você em dobro de uma forma boa. Eu estou muito no roxo, no violeta, no lilás, eu estou mais puxado para cores, eu gosto muito do roxo. Muito bem. Você falou aí uma coisa muito importante, vamos falar um pouquinho sobre paradas do orgulho LGBT, que e mais. Tem aqueles militantes e tem os falsos militantes. O que você está achando agora da parada do orgulho LGBT? Realmente as pessoas estão indo ali para poder lutar pela causa ou realmente as pessoas estão indo para uma parada do orgulho LGBT para oba-oba. César? Olha, vou ser bem sincero para você, quem é LGBT que é mais e sente na pele os preconceitos que a gente sente vão para militar. Vão por mostrar mesmo a sua cara e vão com o pai e com a mãe do lado, com o irmão, com o namorado, vai para militar. Agora aquele que se diz pink money, ele só quer o nosso dinheiro. Só. Ele quer ir lá para lançar uma marca de cerveja, uma marca de biscoitinho, uma marca de salgadinho. Daí chama só na semana da parada gay, eles chamam 10 drag queens para fazer comercial. Você entendeu? E o ano inteiro as bichas ficam desempregadas. Só na semana da parada gay que elas trabalham. E burra delas não tem entendido que é um pink money. O cara quer o nosso dinheiro naquela semana. Entendeu? Então eu não concordo. Já falei não para algumas marcas quando eu percebo que ela nunca fez no passado o histórico da marca. Nunca fez nada pela causa LGBT que mais. Você entende? Entendo, entendo. Nós estamos agora passando por um período de quarentena. As pessoas estão dentro de casa, presas por 15 dias. Mas a gente aqui da Mundo G quer saber da nossa querida de Mickey qual é o segredo para permanecer em casa de quarentena e ficar bem afeminine. Durinho. Afeminal. Bem afeminine. Bem afeminades. Eu acho assim que você tem que ter discernimento, postura, tem que ter... Olha, eu levanto de manhã a minha rotina, hein? Sim. Eu coloco o relógio para despertar 8 vou dormir 2 e meia 3 porque a pessoa fica na internet ou fica na TV a cabo, né? Sim, direto. Eu coloco 8 da manhã levanto, escovo o dente tomo banho ponho comida para a gatinha vou fazer o café me arrumo e daí vou limpar o quarto vou limpar a sala vou limpar a cozinha vou limpar o banheiro vou lavar roupa estendo tudo na roupa no vagal daí bato na máquina você tem que ter uma rotina nessa quarentena porque se você ficar de pijama dentro de casa você vai dormir o dia inteiro você levanta e come daí você levanta acorda e come de novo daí você levanta e come mais um pouco resumindo fica bem sedentário, né? É, fica não pode daí você tem que arrumar uma rotina para fazer em casa nessa sua agora mudando de assunto nessa sua saída do BBB você chegou a fazer algum outro tipo de trabalho como o Dig Me Que Ir na TV? na TV? isso acabou não, acabou o Big Brother eu fiz uns programas na Globo mesmo sim eu fiz lá Zorra 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 Total sim, sim eu fiz Zorra fiz a Casa da Angélica fiz uns programas na Globo em dois meses eu estava contratado já no programa da Eliana daí eu tive o quadro da Eliana por quatro anos os Fadinhas Safadinhas e o Adobo eu, a Silvete e a Amanda trabalhamos um período um mês, dois meses com a Eliana com a Digleg e eu fiz muitos quadros maquiados e montados no programa do SBT com a Eliana então pra mim foi muito bom e nesse meio tempo sexta, sábado, domingo eu e segunda eu fazia muitas feiras então me contratavam ou o Didi César como maquiador sim ou de drag queen Jimmy Kier então eu fiz muitas marcas boas Aguarde que vai ter música babadeiras e tem umas músicas a gente voltando a vida normal tem uma que eu já vou para um programa de televisão na Globo fazer o lançamento Aguarde olha vamos convidar então todo mundo para curtir a Rádio Mundo G peçam lá as músicas da Jimmy Kier porque vai ser sucesso e eu tenho certeza também que quando você lançar esses novos trabalhos vem lançar aqui na Mundo G porque lá na Rádio Mundo G eu tenho certeza que as suas músicas também vão estourar é só baixar no app o nosso aplicativo amada a letra é minha é bem pop vocês vão gostar muito muito bem tem uma que é drag que você vai gostar muito quando estou nesse palco subo no salto daqui do alto faço o show acontecer e faço o show acontecer glória gay madonna beyonce e faço o show acontecer quero arrasar pra você uau muito bem espero que vocês tenham gostado então dessa quarentena dos famosos hoje hoje a gente teve o prazer de conversar com esse ícone aí do mundo LGBTQI essa drag maravilhosa que é o de Cesar que faz a nossa querida Jimmy Kier quero te agradecer mais uma vez por ter cedido aí um pouco do seu espaço pra gente pra dar essa entrevista pra gente aqui um pouquinho e eu queria que você falasse pro pessoal que está aí em casa te acompanhando como é que a gente faz pra poder te encontrar e como é que a gente faz pra continuar te seguindo aí nas redes sociais vamos lá o meu Instagram de Cesar Oficial pega aí embaixo o meu Instagram da Jimmy Kier Jimmy Kier depois vocês colocam ele direitinho e agora se você tem uma foto comigo especial e quer que a sua foto saia no meu Instagram a gente lançou família Kier entendeu eu vou estar lá contando como eu te conheci a boate que eu te conheci o ano e mostrando você pro Brasil e pro mundo que no meu coração já está adicionado agradeço aí o seu companheiro o nosso câmera Júnior que é meu produtor diretor e agradecer vocês todos por essa entrevista que eu adorei adorei quem adorou foi nós eu espero que a gente possa se encontrar não só aqui no estúdio a gente aqui infelizmente com esse negócio de quarentena a gente está falando por tela mas pessoalmente também vai ter uma boate aqui em São Paulo que eu vou fazer o lançamento do EP sim e eu estou convidando vocês de primeira mão a fazerem a cobertura nossa tá aceitado eu aceito primeiro site primeiro blog primeiro IG que eu estou convidando no Brasil pra fazer parte da cobertura do EP e vocês vão adorar o local é maravilhoso é uma das casas que eu trabalho a gente vai fechar só para fazer um show e tem surpresas e tem cantoras e cantoras com participação especial tá bom? meu amor então fica ligadinho aqui na Mundo G porque vem novidades aí vou te deixar ir mas antes fala pra mim aquele slogan gostoso arrasa bicha arrasa bicha eu de César adoro vocês muito bem tem muito mais entrevistas pra vocês não saio daí daqui a pouco tem mais tirado um beijo muito bem de volta ao nosso programa Mundo G que entrevista gostosa com o nosso querido de César muito obrigada mesmo por ter liberado um tempinho pra gente de César que dá a vida essa grande Jimmy Kira que é uma grande artista em São Paulo que influenciou muitas drags inclusive eu fiquei muito feliz de estar fazendo então a quarentena dos famosos com esse artista ilustre espero que vocês aí em casa tenham gostado lembrando também que pelo www.mundogtv.com.br vocês vão rever as nossas entrevistas antigas pra vocês aí ativa aqui embaixo o sininho coloca a sua descrição põe o seu positivo porque é muito importante pra gente continuar colocando as entrevistas babado aí pra vocês ok a gente fica por aqui humanos um super beijo no coração de vocês e até o nosso programa Mundo G se Deus quiser tchau tchau já não consigo viver mas o seu amor só me distrai e por isso meu amor eu estou